E aí, é a hora da doutora Paola Marconi no quadro Construindo Sorrisos. Construindo Sorrisos com doutora Paola Marconi, quadro aqui no SBT pra trazer pra você muita informação bacana. Tudo bom, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mira. Tudo bem. A gente tava batendo um papo antes do programa, falando o quanto que um sorriso confiante, você ter a tranquilidade de sorrir e gostar de sorrir, de dar risada. Eu que não paro de sorrir o tempo todo, né? A gente que gosta. Isso eleva muito a autoestima da pessoa também, não é, Paola? Ou seja, um sorriso, ele começa ali no dente, mas ele não é só um dente, né? Não, o sorriso não é só o dente. Ele demonstra o que a gente tá sentindo, né? Então, se eu tô sorrindo, eu tô feliz, tô satisfeita, né? Estou confiante. Então, ele vai demonstrar o sentimento da pessoa. Então, não é só um dente, né? Não é só um dente bacana. Já chegou, gente, paciente na tua clínica com vergonha, pondo a mão no rosto? Eu acho que isso, sim, pode acontecer e a gente, graças a Deus, que tem hoje em dia, né? Todos os procedimentos pra ajudar. Sim. Isso é dia a dia de clínica, né? Então, o paciente chega muitas vezes, né? E o paciente deita na cadeira e, às vezes, ele fala assim, Ah, a doutora vai ver que coisa tá feia. Tá. Então, você já vê que é uma pessoa que já tá com vergonha até de mim, né? Que sou a profissional que vou atender, né? E do público em geral, mais vergonha ainda, né? Aquela pessoa que não solta, ela tampa, ela esconde. E tudo mais, né, gente? E você pode ver aí, quando você tá sorrindo, você recepciona alguém, né? Esse sorriso, ele acolhe, ele é gostoso, né? Quando você vai numa padaria buscar pão e a moça do lado de lá tá carrancuda, parece que automaticamente você também fica carrancudo, né? Então, o sorriso, ele traz isso, ele traz esse acolhimento e ele é completamente o inverso aí de quem realmente evita sorrir por algum desconforto. Então, o sorriso tem um grande poder em cima da gente. Com certeza. Principalmente nessa questão da autoestima. E, gente, ó, como a nossa saúde tá ligada diretamente com a nossa autoestima, né? Por conta da gente conseguir fazer mais as coisas, nós conversamos com a Mariane, que é psicóloga, e ela falou pra gente o quanto que isso tá interligado. Vamos ver? A autoestima é a visão que a gente tem de nós mesmos, né? Então, isso forma, é formado desde quando a gente, das ideias que a gente ouviu, da influência dos nossos pais, das pessoas que a gente convive. E o sorriso, ele influencia na nossa autoconfiança, que ajuda no nosso comportamento. Então, quando você tem um sorriso bonito, que você está segura com o seu sorriso, isso vai influenciar no seu comportamento mais funcional, né? Consequentemente, você vai se sentir mais bonita, mais confiante, mais segura, né? Ele traz uma segurança. Faz toda a diferença, porque se você tá com a cara amarrada, se você não quer sorrir, pessoas que não têm um sorriso confiante, que ficam à vontade sorrindo, elas geralmente se fecham. Quando você chega em alguém, a pessoa tá com a cara fechada, que ela está mais introspectiva ou mais séria, como que você vê essa pessoa, né? Como que você consegue acessar essa pessoa? E quando ela vem com um sorriso, quando está mais confiante, até os olhos, tem pessoas que sorriam até com os olhos. Não é mais agradável, você não se sente que aquela pessoa é mais acessível a você quando ela está sorrindo. E o sorriso é uma das pautas da autoestima, um dos pilares da autoestima é a nossa autoimagem, né? Tem coisas que nós não vamos conseguir mudar. E tá tudo bem. Tipo, a cor dos olhos, a nossa... É que hoje em dia, a nossa altura... Exatamente, mas o sorriso... Se você não tá satisfeito com o seu sorriso, você é uma coisa que dá pra mudar, né? Tem técnicas, a doutora Paola mesmo, faz cada sorriso mais lindo. Um mais lindo que o outro. E é de dentro pra fora, só que a gente também pode ajudar de fora pra dentro. Mariane, um beijo pra você. Que graça ela, né? Ela é maravilhosa. Vou trazê-la aqui no programa. Posso? Sim, claro. Posso levar um pouquinho? Deve. Então tá bom. E você viu que legal, ela disse até numa entrevista de emprego, às vezes você vai conhecer uma pessoa, ou seja, quando você tá segura de si, não só no sorriso, mas em tudo, né, gente? Como ela bem disse, é muito melhor. Tem gente que entra no seu consultório de uma maneira e sai de outra? Todos. Todo mundo. Gostei, gostei, gostei. Como é que é isso pra você? A pessoa tá ali pra já melhorar a estética, né? Função e estética, elas têm que andar juntas. E quando a gente termina o tratamento e a pessoa tem aquele sorriso, né, que sempre sonhou, muitos falam, ah, esse era o meu sonho, né? Eu escuto muito isso de sonho, né? E esse era o meu sonho. Eu não sorria antes. E eu sei que isso é real, porque muitas vezes eu olho a rede social do paciente pra conhecer esse paciente e não tinha fotos sorrindo antes do tratamento. E pós tratamento, a pessoa só tira foto sorrindo. Olha isso. E pra mim isso é incrível, né? É sensacional. E tá sorrindo de felicidade. Tá sorrindo não é só pra, ah, vou mostrar os meus dentes novos. Não, né? É uma recuperação muito mais profunda. Como você falou, desde criança muitas vezes, né? Porque a gente tá lá atrás falando de, ah, criança usa aparelho, né? Pra sorrir, pra consertar isso, aquilo, aquilo outro. Depois a gente cresce, a gente dá uma esquecida disso, né? Ou não. E aquilo fica carregando. É, às vezes a pessoa sofreu algum preconceito, né? Sim. Eu tenho um paciente e que ele chegou a relatar que ele acredita, né? Que ele perdeu uma oportunidade de emprego mesmo. Olha aí. É, por conta do sorriso. Tá. Até eu tenho ele lá no Instagram, depois o pessoal dá uma fuçada lá e vê o depoimento do pessoal. Isso. E é transformador, com certeza. Tá vendo? E gera muitas oportunidades. E tem muita gente feliz que fez o tratamento com você, Paola, e que gravou pra gente. Vamos ver. Muito feliz, muito contente. Saiu melhor do que eu esperava. A doutora, principalmente, que me devolveu um sorriso, autoestima. Foi uma manhã de mudanças e de autoestima elevada. Eu tô adorando. E agora, tô com a autoestima renovada, né? Tá muito bonita. Combinou tanto com ela. Não me parece com a dente. Parece que é o dente dela. Parece que é o dente dela. Ai, eu amei. Eu amei também. E o dente grande, né? Eu amei também. Nossa, eu amei. Eu amei. Tá bem legal, né? Ai, eu amei. É, que bom. E como é que é pra você ver esses depoimentos, ver essas pessoas que passaram? Inclusive, tem muitas fotos, né? Que eu acho que é um pouco da tua marca registrada, tirar a foto com o paciente ali junto depois, né? A gente sempre passa aqui. Como que você encara isso, quando uma pessoa dá um depoimento desse e você sabe que foi você que construiu isso? É, é o que me motiva, né? E daí a minha autoestima é que fica elevada. Porque eu vejo a felicidade mesmo, né? E essa mudança nessa pessoa que sofria com algo e agora ela tá satisfeita, ela tá cheia, né? Eleva a autoestima e ela tem oportunidades. Tem pacientes que também, depois do sorriso, começaram a namorar. Começaram a se relacionar melhor. A gente vai falar depois, num outro programa, com um pouco mais de detalhes a respeito, né? Das lentes de contato, a respeito de toda essa reabilitação. Mas só pra gente já começar a entrar no assunto. Essas pessoas que vão atrás dessa parte estética, principalmente, Paola, geralmente, né? Consegue fazer isso rápido? É um tratamento rápido? Essas pessoas já saem, assim, em pouco tempo já com essa satisfação? Sim, normalmente é um tratamento rápido. O que eu vou trazer bastante aqui no programa, no quadro, é sobre a resina, as facetas em resina. Então, é um procedimento feito na hora, na boca do paciente. Então, o paciente, normalmente, já sai transformado. É rápido. É algo de um dia ali e o paciente já sai pronto. E essa pessoa chega lá pronta, será que ela espera o que ela vai ver na hora que acaba? Porque deve ser muito legal, né? A gente viu os vídeos aí, as pessoas realmente se surpreendem. Sim. Tem reações, assim, diversas, né? Então, tem gente que estranha muito e fica olhando, às vezes fala, demora um pouco pra pessoa se reconhecer naquilo. Porque ela tá, às vezes, anos vendo aquele sorriso. E a hora que ela vê algo diferente, ela é estranha, ela fala, meu Deus, como tá diferente. Tem pessoa que chora, tem alguns pacientes que me abraçam na hora, aí já vira aquele choreiro, eu choro também, secretária chora, e vira aquela emoção mesmo. Algumas pessoas já ficam mais sérias, então, tem reações diversas, né? E, às vezes, a gente filma alguma reação, pega algum depoimento, tem sempre o antes e depois, e depois eu mando essas fotos de antes e depois, e a pessoa depois volta no retorno, fala, nossa, o pessoal quis ver, e eu mostrei como tá diferente. Na hora, eu fiquei espantado, né? Mas eu tô amando. Olha, que legal. É incrível. Muito bom. Então, muito obrigada por hoje e até o próximo. Até o próximo. Tchau.